Já está disponível o manual com orientações para os estudantes que vão participar do ENAD em 2015. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mede o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação. Dessa vez, alunos de 26 cursos vão fazer a prova marcada para o dia 22 de novembro. O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Mais informações em enad.inep.gov.br